Todos os anos, o Amapá aparece entre os piores estados no ranking de saneamento do país. Com uma defasada rede de esgoto e sem investimentos na rede de distribuição de água potável, nossos indicadores sempre aparecem no final da fila na prestação desses serviços. Prestes a completar um ano em operação, a concessionária de saneamento do Amapá fechou nesta terça-feira uma parceria com o Instituto Trata Brasil para mapear as principais deficiências do setor. E elaboraram um plano de obras para garantir a universalização das redes de água e esgoto em todos os municípios. Tanto o Trata Brasil como a concessionária, um dos nossos objetivos é a universalização dos serviços. O Trata Brasil trabalha com a divulgação desses dados, desses indicadores, para buscar a universalização dos serviços. E esse também é o nosso propósito, buscar o quanto antes a universalização dos serviços de água e esgoto no estado do Amapá. Os investimentos são direcionados, primeiro, na recuperação da infraestrutura existente. Nós pegamos o sistema completamente depreciado. Então, aquela população que já tem o serviço disponível, os investimentos estão se direcionados nesse primeiro momento para regularizar isso e você receber um serviço adequado. E no segundo momento, na sequência, a gente vai buscar a universalização dos serviços. Ou seja, vamos fazer rede de água e esgoto, estação de tratamento de água e esgoto, para que todo o amapaense que mora na região urbana tenha o serviço disponível nos próximos 8 a 10 anos. O objetivo do Instituto é estar bastante próximo à CSA, fornecendo dados, informação, conhecimento, ajudando na conscientização da população, para que a população tenha o conhecimento a respeito da importância do acesso à água e à coleta e tratamento de esgoto, do fato de poder ser o acesso a essa infraestrutura tão importante, uma força motriz de transformação social de todo o estado. Então, o nosso objetivo é, com muita transparência, divulgar sempre os dados do estado, poder ver essa evolução por meio dessa divulgação e auxiliar também na conscientização da população a respeito dessa infraestrutura tão importante para toda a população brasileira, mas em especial para o estado do Amapá. De acordo com o último levantamento do Instituto Trata Brasil, organização que envolve a sociedade civil e iniciativas empresariais, o painel do saneamento mostra que o Amapá segue na lanterna, com apenas 38% de rede de água tratada e preocupantes 6,8% de coleta de esgoto sanitário, uma realidade que impacta diretamente na saúde da população. Existem uma série de doenças de veiculação hídrica associadas à falta de saneamento, dengue, esquistossomose, leptospirose, a própria diarreia, a verminose, está associada à falta de saneamento básico, então quando se tem acesso à água tratada dentro dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, as pessoas vão ficar menos doentes, consequentemente as crianças terão um melhor desenvolvimento na escola, terão menor evasão escolar, consequentemente maior nota no Enem e uma maior possibilidade de geração de renda futura e de ascensão social e o mesmo vale para os adultos. Seja por meio de um trabalho formal ou informal, o saneamento traz mais saúde e também, não só para a população, mas traz um benefício para o meio ambiente. Quando a gente fala em coleta e tratamento de esgoto, a gente fala em uma menor poluição dos nossos rios e consequentemente uma maior preservação desse meio ambiente que é tão rico aqui no estado do Amapá. A partir da aprovação do marco legal do saneamento e a concessão do serviço para a iniciativa privada no Amapá até 2035, a CSA garantiu que vai ampliar os investimentos a partir deste segundo semestre. A empresa explicou que neste primeiro momento está corrigindo a rede em diversos pontos da região metropolitana. Vários aspectos já houve uma certa melhoria. É claro que a melhoria ainda não foi perceptível para todos, mas pode ter certeza que o índice de qualidade de água já houve uma melhora, a regularidade em muitos municípios já melhorou bastante, ainda está distante de ser o ideal, de ser o adequado. Mas já houve uma melhora sensível e ouvindo a população você já consegue, mesmo em Macapá, em Laranjal do Jari, e em Amapá, quase todos os municípios já houve uma grande melhoria, quer dizer, a disponibilidade de água fornecida, com a qualidade de água fornecida já houve uma melhora. É claro que tudo depende muito do investimento, isso é uma coisa, é mudar uma condição, a gente requer um tempo para isso. A gente espera que no próximo ano, quando estaremos completando dois anos, a qualidade da água distribuída e a regularidade, para quem já tem o serviço disponível, seja muito melhor do que nós estamos encontrando hoje e que nós encontramos há um ano atrás. Então, vamos lá.